Você sabe por que na fonte simétrica o negativo é chamado de VE? O sutil fiz um shot explicando por que o positivo da fonte de tensão é chamado de VCC. O motivo é simples. Na configuração coletor comum, o coletor é ligado ao positivo da fonte. Viu? Coletor VCC. Agora ficou fácil, não é mesmo? Na configuração emissor comum, é o emissor que é ligado ao negativo quando tem fonte simétrica. Como no amplificador de tensão VAS no circuito de potência desenhado na figura. Viu? Esse duplo E é devido a conexão do emissor ao negativo na configuração emissor comum com fonte simétrica. Claro que GND todo mundo conhece. É a brevetura de GND. Terra em inglês. Essa eletrônica tem cada uma que parecem duas ou três. Gostou? Compartilhe e te inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau, tchau.